O que é setorial, no momento que o Brasil está vivendo, tem um papel fundamental a cumprir. Não apenas porque nós não concluímos a nossa transição democrática, a bem dizer, há muito o que fazer do ponto de vista do acesso do cidadão aos seus direitos, no que diz respeito não só à educação, à saúde, mas à própria justiça, que precisa ser modernizada, aperfeiçoada, mas a gestão pública no Executivo também depende do trabalho que nós podemos desenvolver aqui. Hoje os gestores se deparam com leis cada vez mais sofisticadas, com problemas cada vez mais complexos, que exigem soluções inovadoras e o direito tem que ser parceiro disso. Não apenas do ponto de vista formal, não é só a questão formal que precisa ser compreendida, compreendida, no sentido do cumprimento da legislação e do zelo com essa questão, mas do ponto de vista substancial, do ponto de vista material. Nós podemos fazer a diferença não só orientando os gestores públicos, os parlamentares, a observar a lei adequadamente, mas nós temos que ter formulação jurídica, inovação jurídica para que os mandamentos constitucionais sejam cumpridos. Tem todo um aperfeiçoamento legislativo que precisa ser feito para fazer com que o cidadão encontre os seus direitos, não expressos nas leis, mas respeitados na prática. E isso é tarefa também do setorial jurídico, é tarefa nossa indicar esses caminhos. O governo Lula deu uma bela demonstração do que é possível fazer nesse campo, mas nós temos ainda muito o que avançar. Então, eu quero desde logo me inscrever aqui como participante desse setorial, me valer dele para que nós possamos desenvolver um trabalho que repercuta na administração pública e combinar esse setorial com outros setoriais do PT, que são tão importantes quanto esse, mas no sentido de aproximar pessoas que têm que trabalhar de forma intersetorial. Quer dizer, o direito tem que estar disponível para os outros setoriais para que o trabalho seja aperfeiçoado. Então, para nós é um alento, nesse momento, verificar a primeira adesão, 10 horas da manhã do domingo, está todo mundo aqui, isso é demonstração de que quem teve a ideia teve uma boa ideia, não tem como negar que a ideia vingou. Quem teve a ideia teve uma boa ideia e eu espero não só participar, mas, se possível, contar no Ministério da Educação ou em outra função que eu venho ocupar, com tanta inteligência reunida. Muito obrigado. Bom domingo para todos. A questão que nós temos que, dentre outros, nos fazer nesse momento é o que nós devemos fazer nesse setorial. O que nos espera? Quais são os desafios? Quais são as tarefas? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que há muito tempo se esperava um setorial como esse funcionando. Nós temos vários setoriais no partido que, historicamente, produzem suas políticas, desempenham o seu papel, mas nós precisávamos, na área jurídica, de um setorial com essa envergadura, com essa densidade e com essa característica que hoje nós estamos tendo aqui. Mas, o que esperar dele? Volto a perguntar. Eu acho que são várias tarefas. A primeira delas é a óbvia, é a inserção desse setorial nas atividades partidárias. Em segundo lugar, um outro desafio muito importante que nós temos, diz respeito, justamente, a articulação que esse setorial tem que fazer em focos de ação partidária que digam respeito ao mundo jurídico. O partido, ele se manifesta, na sua política, em diversas lutas, em diversos campos da sociedade. Uma delas é o campo dos fóruns em que atuam os operadores do direito. sindicatos, associações, todas elas devem, evidentemente, ter uma ponta de ação partidária. E, no mundo jurídico, sindicatos, advogados, ordens dos advogados do Brasil, todos os fóruns em que possa haver, para a sociedade, uma correia de transmissão política, esse setorial tem um papel. Um papel de organizar a intervenção, um papel de organizar o discurso, e um papel de articular a unidade partidária nesses órgãos. Outra tarefa, a formação dos nossos quadros. Nós temos, sim, uma deficiência no PT, embora as direções tenham tentado suprir esse aspecto ao longo do tempo, mas, na área jurídica especial, uma total ausência de preocupação de formação dos nossos quadros. Os nossos militantes da área jurídica, eles têm que estar capacitados, tanto do ponto de vista da dogmática, da técnica jurídica, como do ponto de vista da reflexão jurídica. Um partido se faz, repito, em várias frentes. Uma delas é a frente jurídica, onde é necessário termos advogados capacitados, assessores capacitados, pensadores da área do direito capacitados. E nós não tivemos, até hoje, uma política específica voltada para a área do direito. Outro aspecto, a questão da produção de políticas públicas, tanto no plano do legislativo como no plano do executivo. Nós sabemos que o direito, ele não é neutro. Que as relações entre direito e poder estão dadas e dadas de forma indissociada. E que, portanto, a interpretação e a formulação de doutrina no plano de direito é um aspecto fundamental quando se quer utilizar o direito como instrumento de transformação. E o advogado petista, por excelência, tem que ser um advogado voltado à transformação. Um promotor público, um promotor de justiça petista, tem que ser um promotor voltado à transformação. O juiz de direito petista tem que ser um juiz transformador. O jurista petista tem que ser um jurista transformador. E isto, me parece, que é de dispensável importância para um partido e para a construção da sociedade que nós queremos. Eu sinto que nós temos essa missão. Nós temos a missão, seja de produzir políticas públicas, por exemplo, de debater inovações, de debater projetos de lei inovadores, de debater políticas administrativas inovadoras, na área do direito ou na formatação jurídica que a política exige, como também temos a obrigação de debater doutrina. Obrigação de, a partir dos pilares de uma visão crítica do fenômeno jurídico, construir aquele instrumental que é necessário para a transformação. Obrigado, companheiros. Obrigado, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadores. Companheiros e companheiras, saem lento, saem lento aqui a coordenação do secretário-jurídico do PT. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Parabéns, companheiros. Obrigado.